Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e eu sou aqui do canal Aninha Casa e Crochê. Seja todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Bom meus amores, vamos para mais uma produção do tapete dos 10 jogos de banheiro, tá? Que nós estamos fazendo aí, tá? Talvez eu tenha que espaçar eles aí entre algumas encomendas, tá? Mas aos pouquinhos eu vou concluindo a meta meus amores. Chegou algumas encomendas e eu preciso fazer, tá? Para poder finalizar e enviar. Bom meus amores, o jogo de hoje como vocês podem ver já está prontinho aqui, dobrado. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar um super like porque é sempre um prazer ter você aqui no meu cantinho, tá? Meus amores, convido vocês aí me acompanhar lá no Instagram também, que vai ficar aparecendo aqui em cima, ó. O meu Instagram, gente, vocês acompanham a rotina real da crocheteira aqui, tá? Tudo que eu tô fazendo no dia em tempo real, tá? Meus amores. Então vai me acompanhar por lá que vocês vão amar interagir por lá comigo. E na produção de hoje, gente, eu peguei esse novo aqui porque o que eu usei aqui era uma sobrinha, mas é o mesmo tom, tá? Esse é a Azul Piscina da Milano, que é o 901. Usei esse daqui, o queridinho aqui do ateliê, que é o Gramado 9536. Usei o Azul Bebê, gente. É um Azul Bebê bem clarinho. Acho que não tá aparecendo aí não. Mas é um Azul Bebê, tá? Ordem 8 da Euro Roma. Esse Azul Piscina aqui, que também é da Euro Roma, tá? Também é Ordem 8. E usei, gente, o Azul Marinho da Euro Roma também, tá? Meus amores. Quem me acompanha aí sabe que eu trabalho com a Euro Roma porque é a marca mais barata que eu encontro aqui, tá? Esses Big Cone, gente, eu pago 40 reais, tá? Então é a marca mais em conta que eu tenho por aqui. Então nesse 1,8 kg eu pago 40 reais, tá? Lá no Armarinhos Fernandos. Bora que eu vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, já voltei aqui com a minha balança e eu vou colocar aqui o meu prato. Deixa eu colocar ele mais pra lá. Voltará aqui e nós vamos medir. Vamos pesar, né? Essa aqui é a tampa do vaso, tá, meus amores? E ela ficou pesando 281 gramas. O tapete ficou pesando 325 gramas, tá? 318 gramas e 1,325 gramas. O total desse jogo, meus amores, ficou pesando 925 gramas. De todos os modelos que eu já fiz aqui, esse daqui é o mais econômico, tá, gente? E eu já vou mostrar pra vocês qual é o modelo escolhido de hoje. Minha gente, e esse aqui é o modelinho escolhido de hoje. Lá do canal da nossa amiga Amanda Vieira, tá? Ainda não está arrematado, gente. Eu só confeccionei ele. Ó, ele ficou com 54 centímetros de comprimento, tá? Por 43 de largura, tá? Esse modelinho, gente, vai ser passado a 60 reais pra revendedora, tá? Ó, eu não... O bico que a Amanda Vieira faz lá é diferente. Eu fiz esse bico tombadinho pra ser mais rápido e pra ficar mais econômico, tá, gente? Então, ele ficou com 900 e poucas gramas, não deu nem um quilo. E eu considero esse daqui um dos mais econômicos que eu já fiz aqui, tá, gente? Se você quiser, a videoaula dele tá disponível lá no canal da Amanda Vieira, tá, gente? Vai por lá acompanhar a videoaula dela, que é muito bem explicada, viu, meus amores? Vocês vão amar. Ó, gente. Esse também, fiz dois tapetinhos iguais, tá? Igualzinho. Eles... Deixa eu ver se tá com a mesma medida, porque a tensão de ponto costuma mudar, né, meus amores? Dependendo aí do dia e da hora que você pega, ó. Esse aqui já ficou com 52, gente. E a tampinha do vaso, gente, me apaixonei por esse modelo. Eu acho que agora, nos modelos ovais, eu vou fazer a tampinha do vaso assim, gente. Porque fica linda e é super rápido pra fazer. E não fica aquele modelo oval sobrando bastante aqui, né? Eu acho que eu vou adaptar a minha tampa do vaso agora pra fazer assim, desse modelinho. Eu gostei demais, gente. Ó, ela ficou com 46 de comprimento por 38 de largura, gente. É um modelo aí bem econômico pra você vender aí com preço super, hiper, mega, acessível pro seu cliente, tá, gente? E ficou assim, ó. As três peças. Ficou lindo, né, gente? Bom, meus amores, essa foi a produção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um super like aí pra mim, porque é sempre um prazer ter vocês por aqui no meu cantinho, tá? Um grande beijo e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!